O governador eleito João Dória anunciou hoje que não vai morar no Palácio dos Bandeirantes e assim como fez quando foi eleito prefeito, já definiu outros cortes de gastos entre eles a redução no número de secretarias e de carros oficiais É pelas redes sociais que João Dória vem anunciando as primeiras medidas que tomará como governador Não morar no Palácio dos Bandeirantes é uma delas Ali será a sede do trabalho O deslocamento entre a casa dele no Jardim Europa e o Palácio vai ter que seguir um aparato de segurança cujos detalhes ainda não foram definidos O governador eleito disse hoje que os funcionários que trabalham na área reservada para o governador e família no Palácio vão ser remanejados Vamos transferir para áreas onde eles possam ser úteis ao governo e possam com seu trabalho serem aproveitados em outras áreas de governo O objetivo não é demitir ninguém que lá está, mas sim dar o aproveitamento a essas pessoas em áreas onde efetivamente eles serão úteis A sede do governo de São Paulo também abriga 15 órgãos, onde trabalham 2 mil funcionários João Dória não será o primeiro governador de São Paulo a tomar essa decisão Ex-governadores como Alberto Goldmann em 2010 e Paulo Maluf em 1979 não moraram no Palácio dos Bandeirantes Dória também pretende transformar outros dois palácios do governo o Boa Vista em Campos do Jordão e o do Horto Florestal na zona norte da capital em centros culturais autorizando a concessão, por exemplo, de restaurantes Assim como fez quando foi eleito prefeito, João Dória vem anunciando medidas de corte de gastos como a diminuição no número de secretarias e de carros oficiais O governador eleito diz que pretende devolver e vender veículos para que os servidores do Estado usem transporte por aplicativo nas cidades que contam com o serviço Os custos dessa substituição ainda não foram calculados Essa medida também não é novidade no governo do Estado No ano passado, a gestão geral do Alckmin abriu concorrência pública para começar a substituição gradual de 25% da frota de veículos por serviços de aplicativos de transporte